A Secretaria de Administração Penitenciária informou que nesta sexta-feira que 168 presos não retornaram aos presídios da região após receberem o benefício da saída temporária, a saidinha, no dia 13 de junho. Os detentos deveriam voltar até as unidades prisionais até segunda-feira. O CDPEC de Americana não concedeu nenhum benefício. Dos 2 mil detentos da cidade de Campinas, 97 não retornaram. Hortolândia, o Poder Judiciário, autorizou a saída temporária de 1.500 presos e 71 não retornaram e estão foragidos. Em Sumaré, é a única cidade da região que não há fugitivos porque 97 detentos cumpriram a ordem de retorno. O benefício da saída temporária é concedido aos detentos pelo Poder Judiciário que estão em regime de semiaberto e que foram avaliados com bom comportamento e já cumpriram um sexto da pena no caso de réus primários e um quarto da pena no caso de reincidentes. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia.